Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo, mais um dia de dica aqui no canal do Tradutor Iniciante e eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando a cada dia fazer vídeo pra vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que participou da pesquisa sobre o encontrão do Tradutor Iniciante. Eu amei as sugestões, gostei muito mesmo. E já já eu vou publicar no blog o resultado da pesquisa e as sugestões que foram dadas também. Eu achei bem legal que todo mundo que participou da pesquisa meio que pescou a minha ideia, sabe? De não ser só um bate-papo informal, assim, comendo e tal. Eu quero algo maior, eu quero algo que todos possam trocar experiência com todos. Então, assim, gente, vocês não têm noção. Tem muita, muita, muita sugestão legal e em breve vocês vão saber de todas. Bom, eu já tinha planejado fazer pra vocês um vídeo falando um pouquinho sobre a questão do trabalho voluntário. E, se eu não me engano, foi no último vídeo que eu fiz, teve alguém que postou um comentário também falando sobre questão de trabalho voluntário pra quem tá entrando na profissão ou pra quem ainda tá estudando ter já uma oportunidade, ter alguma coisa pra colocar no currículo. Então, vamos falar sobre isso hoje. Vou dar pra vocês aqui no vídeo a minha opinião, tá? E se vocês discordarem, não tem problema nenhum. Eu acho que talvez esse vídeo possa gerar uma polêmicazinha, porque quando é questão de opinião, óbvio, sempre vai ter alguém que vai discordar. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo. E se você discorda, eu peço, coloca aqui no comentário. Por quê? Vai ser a minha opinião, vai ser a sua opinião. E a opinião de várias pessoas vai ajudar um iniciante a tomar a decisão dele, entendeu? Até a formar a sua própria opinião. Isso é o legal de trabalhar, sim, com várias pessoas, com uma equipe toda. Eu gosto muito disso. Então, por isso eu peço, deixe a sua opinião. Vou falar no geral. Por isso, eu já vou explicar que eu vou falar no geral pra não ter ninguém com mimimi pra cima de mim. No geral, eu não gosto de trabalho voluntário. Eu não faço trabalho voluntário. Porque a tradução é o que eu faço pra viver. É com o dinheiro das minhas traduções que eu pago as minhas contas, que eu pago os meus impostos. E que eu uso pra mim também. Que eu uso pra fazer minhas compras, pra eu comer. Que eu uso pra viajar, que eu uso pra me distrair. Então, eu sobrevivo, eu vivo com o dinheiro das minhas traduções. Se eu fizer de graça aquilo que é o meu trabalho pra eu poder viver, como é que eu vou viver? A conta de luz vai continuar chegando. A conta de gás, a conta de água, o condomínio, todos os meus impostos vão continuar chegando pra mim. E não adianta eu ir lá na Light, ou na SEG, ou no seu estado aí, eu não sei qual é a companhia. Mas não adianta eu chegar lá pra eles e falar assim, Ah, mas olha só, eu tô fazendo trabalho voluntário. Eles não vão me dar luz, gás, internet voluntariamente. Esse é o motivo pelo qual eu sou contra o trabalho voluntário. Aí algumas pessoas vão virar pra mim e vão falar assim, Mas Laila, tem trabalho voluntário que ajuda as pessoas. Geralmente o trabalho voluntário é pra ajudar, né? Tem esse detalhe. Mas as pessoas falam assim, Trabalho voluntário é pra você ajudar. Ah, sei lá, Médicos Sem Fronteiras. Gente, eu nem sei se isso aí é voluntário ou não, tá? Eu tô jogando. Mas o trabalho ali da igrejinha, da ONG, do não sei o quê. Como eu falei pra vocês, eu preciso disso pra sobreviver. Se eu fizer meu trabalho de graça, eu não pago minhas contas, né? E nem a prefeitura, o governo vai entender que eu tô sem dinheiro pra pagar minhas contas porque eu tô prestando trabalho voluntário. Então, eu não faço. Agora, se é algo assim, um objetivo meu de vida, né? Algo pessoal. Ah, não. Minha boa ação do ano é fazer trabalho voluntário pra tal coisa. Beleza, você vai lá e faz. Então, não. Eu acho que se eu fizer um trabalho voluntário pra essa ONG, eu acho que vai abrir portas pra mim. Então, beleza. É um investimento que você tá fazendo, tá? Por isso que eu falei, de maneira geral, eu sou contra. Mas se você vê o trabalho voluntário como um investimento, se você vê o trabalho voluntário como um objetivo seu, de vida, é uma meta pessoal, sei lá o quê, vai e faz, tá? Não existe A ou B pra falar pra você que não, você não pode, você não deve fazer ela. Quer me ver irritada da vida? Fala assim, as Olimpíadas estão chegando, né? Pois é. Aí, aparece um monte lá de mensagem assim, venha trabalhar nas Olimpíadas, não sei o quê. Gente, minha mãe, eu amo minha mãe, mãe. Beijo, mãe. Eu sei que você não assiste meus vídeos, mas um beijo pra você, coraçãozinho, te amo. Minha mãe fala assim pra mim, Laila, abriu vaga pra você trabalhar nas Olimpíadas, pra você ser intérprete, ou pra você ser sei lá o quê, né? Que tem a ver com tradução. E ela vai e me passa o link. E quando eu vou ver o link, é trabalho voluntário. Gente, se tem um trabalho voluntário que eu não faço, eu não aceito fazer e me irrita que me mandem, é trabalhar de graça pro governo. Eu não vou deixar de trabalhar pra mim, pra trabalhar de graça, pra um governo que não me dá nada em troca. Se, sei lá, eu vou estar trabalhando o estado, né? Aqui o Rio de Janeiro, ou o Brasil, ou o que seja. Vai lucrar, porque vai vir turista de tudo quanto é lado. Eu vou estar lá trabalhando, coisa que eu não ganhei de graça, não foi educação pública que eu tive. Eu tive que pagar pelos meus estudos. Eu pago pra me aperfeiçoar. Pra eu ir lá e trabalhar de graça, e o governo não me dá nada? Nem isenção de imposto? Desculpa, mas não rola. Então, gente, essa questão de trabalho voluntário vai variar muito do que você quer. Se você acha que vale a pena trabalhar em Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano, ou o raio que seja, tá de graça, beleza. É uma escolha sua. Eu não faço. Quer uma dica legal? Já que você quer ter alguma coisa no teu currículo, eu vou te dar uma dica agora, gratuita. Existe um site chamado Babel Cube. Babel Cube. Sei lá como é que fala. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você que quer já ter uma experiência, quer treinar e quer botar uma experiência sua no currículo ganhando dinheiro. Não é muito, mas é alguma coisa. Se você gosta de tradução literária, esse site vai ser perfeito pra você. Porque ali você vai colocar o seu preço, ali você vai escolher o que você quer traduzir, qual a área. A grande questão é que é tradução literária. Eu, por exemplo, entrei e fiquei um tempo lá, tentei até começar a traduzir algum livro, mas eu vi que não gostava daquilo, não era a minha área, não era a minha praia. Então, eu já vi que tradução literária, eu não quero. Mas você que tá começando, tradutor iniciante, tá louco pra praticar, ainda não sabe com qual área quer trabalhar, vai pra lá, escolhe um livro dentro de um assunto que você goste, e vai e faz. Depois você pode colocar no seu currículo, e os seus ganhos serão de acordo com a venda daquele material que você traduziu. Dependendo do acordo que você tenha lá com o autor, você ainda consegue que o seu nome saia na capa do livro. Pra quem não sabe, eu sou mentora da Bratis, do programa Caminho das Pedras, que ajuda os iniciantes, e o meu mentorado, o Antônio, beijo, Antônio, o Antônio traduziu um livro pra esse site, e ele, em contato lá com o autor do livro, entraram no acordo, e o autor colocou o nome dele na capa do livro. Você pode ver o livro, tem o nome dele, e é até escrito lá, que foi traduzido por Antônio, e o sobrenome dele. Gente, tem coisa melhor do que isso? Isso já é um portfólio pra você, porque é um livro que está sendo vendido. Cada vez que é realizada uma venda, você parece que recebe uma porcentagem, eu não lembro direito como é que é o site, mas vocês podem entrar lá e ver as regras. Essa é uma dica que eu acho legal, eu acho até melhor do que tradução voluntária. Pelo menos, está ganhando um pouquinho? Mas está ganhando. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, tenha esclarecido alguma coisa. Eu não sei se foi mais ou menos esse tipo de dica que a pessoa que comentou lá no outro vídeo queria ouvir, mas, assim, eu acho que é algo legal pra passar pra vocês, e se não for, comenta aqui embaixo, e fala comigo o que vocês querem saber exatamente, então detalhem bastante, pra eu poder saber que tipo de vídeo fazer pra vocês, tá bom? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, quando a gente chegar a 750 inscritos, vai ter novidade, vai ter sorteio aqui no canal, só pra quem está inscrito, só pode participar quem está inscrito, ok? E se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aqui, pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Lembrando também que, se você gosta do conteúdo que eu passo aqui, pro Tradutor Iniciante, você pode apoiar esse projeto. É isso mesmo. Aqui embaixo na caixinha de descrição tem um link, assim, apoio, e o link, clica nesse link, e ali você vai ver como você pode apoiar, e você vai receber ainda mais dicas, e ter mais contatos comigo, pode ter consultoria, enfim, clica aqui nesse link. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima quarta-feira, um grande beijo, muito sucesso pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho